CAPÍTULO IV DO PLANO DE TRABALHO Artigo 19. O plano de trabalho, que será avaliado pelo concedente, conterá, no mínimo, inciso I. Justificativa para a celebração do instrumento. Inciso II. Descrição completa do objeto a ser executado. Inciso III. Descrição das metas a serem atingidas. Inciso IV. Definição das etapas ou fases da execução. Inciso V. Compatibilidade de custos com o objeto a ser executado. Inciso VI. Cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso, é Inciso VII. Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o caso. Artigo 20. O plano de trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do programa e, no caso das entidades privadas sem fins lucrativos, será avaliada sua qualificação técnica e capacidade operacional para a gestão do instrumento, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador de recursos. § 1º. Será comunicada ao proponente qualquer irregularidade ou imprecisão constatadas no plano de trabalho, que deverá ser senada no prazo estabelecido pelo concedente. § 2º. A ausência da manifestação do proponente no prazo estipulado implicará na desistência no prosseguimento do processo. § 3º. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente. § 1º. A usarei atentamente. § 3º. A usarei atentamente. Obrigado.